Assassin's Creed Mirage chegou, já foi, alguns gostaram, outros não gostaram, alguns adoraram, outros acharam que é mais do mesmo, mas a real é que a gente tem que colocar a bola pra frente agora, porque novos jogos da franquia estão pra chegar, e nesse vídeo eu gostaria de estar comentando com vocês quais os jogos que realmente, na minha opinião, vão aparecer esse ano, que rumo a franquia Assassin's Creed vai tomar em 2024, 2025, e se é algo que a gente deve hypar, ou se deve esperar, enfim, mano, eu mesmo já tô aqui em estado de abstinência, porque eu gosto de produzir conteúdo de Assassin's, mas eu gosto de produzir conteúdo de Assassin's novos, principalmente quando chega um jogo novo, dicas e um monte de coisa, e eu tô parado com Assassin's já faz um tempo, porque não tem o que falar, tá ligado? Fora comentar sobre lore e tal, não sei o que, é legal, tá? Mas, mano, eu gosto de dicas e vídeos, de lives, e não tem, né? Será que em 2024 as coisas vão melhorar? Será que nós teremos jogos tão massivos quanto os dos últimos anos? Bom, bora falar sobre isso. Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames, seja muito bem-vindo ao canal, espero que você goste do conteúdo, tá? Se você é novo aqui, senta-se em casa, desde já você também é muito bem-vindo, espia os conteúdos, participe das nossas lives, se você gostar, venha fazer parte. Bom, galera, então vamos lá. Esse ano, né, nós tínhamos, na verdade, né, um dos Assassins que vai chegar esse ano, já era pra ter aparecido o ano passado, mas aí o Ubisoft ficou quietinha e tal, ninguém falou mais nada, e hoje nós temos evidências de que realmente ele chega esse ano, que é o Assassin's Creed, codename Jade, né? Depois virou Assassin's Creed Jade, agora parece que o nome vai ser os heróis ocultos, né? Hidden Heroes. Enfim, não sabemos ao certo, mas esse game, né, ele é um game mobile, como todo mundo que acompanha o canal já tá ligado, é um jogo pra dispositivos mobile, celular e tal, e pela primeira vez nós teremos um Assassin's Creed enorme, numa engine até que legal pra dispositivos mobile, e até então a gente não teve um jogo desse calibre, né, dentro da franquia pra celular, e Jade vai ser o primeiro. Desde os testes que foram liberados pra galera o ano passado, a Ubisoft não falou mais nada, porém, nesse ano, em um... não é nem Stories, cara, mas uma publicação mesmo, um Reels, vai, um Reels, que eles publicaram lá no Instagram, né, que vocês estão vendo aí a imagem, né? Eles mostraram Assassin's Creed Codename Jade sendo um jogo pra aparecer esse ano. Quais são as novidades da Ubisoft pra 2024? Então, Jade tá lá, né? Jade tá lá. Então, eu acredito que sim, é pra mim mais que uma confirmação que esse jogo, pelo menos até o momento, dentro dos planos da Ubisoft, os planos internos da empresa, né, Assassin's Creed Jade vai tá chegando. Se vai rodar no meu e no seu celular, já é outro assunto. No meu, eu acho que não vai rodar, não. Mas, ele vai chegar. Eu acho que o jeito vai ser emular, né, esse game de alguma forma no PC. Existem, né, emuladores de Android e tal, pá, bem bacana, talvez eu rode por lá. Mas, no... no dispositivo mobile mesmo, eu acho que o meu celular não aguenta, cara. Embora seja um Assassin's que, na minha opinião, não transparece tanto Assassin's, né? Ele é uma pegada, assim... Pegada não. Ele é, basicamente, o Assassin's Creed Odyssey, né? Numa roupagem chinesa e que vai ter muita mitologia exacerbada, poderzinho pra tudo quanto é lado. Então, assim, eu acho que foge um pouco aí da proposta, né, de Assassin's. Mas, ainda assim, eu acho que vai ser muito divertido. Porque, querendo ou não, Assassin's Creed Odyssey, ele é extremamente divertido no seu gameplay. E, se for, né, da mesma maneira mesmo, o Jade, eu acho que, pelo menos, diversão nós teremos. Sem contar que vai agregar lore em algum ou outro momento ali, já que a gente vai ter até mesmo o Eiyu, né? Que é o assassino... um dos assassinos lendários lá das estátuas de Monterrey Diorne. Eu tô... se eu falar que eu tô hypado, é mentira. Eu tô curioso pra testar, né? No último teste que teve, que foi disponível pra galera, eu não fui felizardo bastante pra poder... Não fui sortudo bastante, né, pra poder ter sido escolhido e tal. Então, eu não joguei. Tenho colegas que jogaram e suas opiniões são extremamente positivas. Mas eu tenho que jogar pra dar uma opinião concreta, né? Quem sabe? Eu acho que sim. Esse ano é a data, tá? E fora o Jade, outro jogo que também apareceu nesse teaser propaganda da Ubisoft Brasil, né? Foi o Assassin's Creed Codenome Red. Até então, a gente não tinha nem... cara, nenhum material oficial postado, dando indícios que nós teríamos esse jogo este ano, né? Até então, tudo era especulações e vazamentos, vai, vamos assim dizer, de insiders até que bem famosos, né? Esse jogo, ele tá em desenvolvimento já há quatro anos, né? Desde 2020, o pessoal tá trabalhando em Assassin's Creed Codenome Red. E segundo os rumores, vai ser algo muito legal. Tipo, com coisas que nós nunca vimos na franquia, como destruição de cenário, O lance furtividade, assim como Assassin's Creed Mirage, vai ter um foco maior. Vão ser dois protagonistas, um masculino e um feminino. E pelo jeito, não vai ser o lance de escolha de sexo, saca? Eu acho que vai ser algo mais na pegada mesmo de sindicato. O tema, né, japonês, é algo que a galera clama há muito tempo. E segundo os rumores, é um jogo que vai perdurar por anos. Assassin's Creed Valhalla, né? Nós tivemos ele aí praticamente dois anos aí de suporte, o que foi muito legal. Só que esse game aqui, segundo os rumores, né? Ele vai ter até mais tempo, tá ligado? Provavelmente ele vai ter de dois a três anos de suporte, coexistindo até mesmo com o próximo grande lançamento da franquia, que vai ser o Assassin's Creed X, né? O das bruxas, que na minha opinião é o que eu tô mais hypado e tal. Então, eu fico feliz, porque se realmente esse jogo chegar esse ano, o Red, a gente vai ter muito conteúdo, a gente vai ter muita coisa pra fazer, vai ter muito vídeo, muita live. A gente vai voltar com o foco Assassin's 100% no canal. E eu sinto muita falta desse tipo de coisa, tá ligado? Como eu tava falando pra vocês, não tinha indício nenhum, tudo era rumor, até a Ubisoft Brasil postar esse Reels, mostrando que uma das novidades pra 2024 é Assassin's Creed, codinome Red, né? Então, caras, pra mim tá mais que evidente que em algum momento de 2024, o Assassin's Creed, codinome Red vai aparecer. Até quando ele vai durar, é como eu falei, não sei. Provavelmente esse jogo vai levar 2025, 2026, parando o seu suporte aí no finalzinho de 2026 pra 2027, se eles cumprirem, né, esse rumor que a galera tá comentando aí de que vai ser um jogo com suporte bem vasto, tá ligado? Provavelmente a localização do game já deve tá rolando, ou quase que começando, né? Quem geralmente faz as localizações de Assassin's é o estúdio Keywords, né, antiga Máxima, o estúdio em São Paulo, né? Se o jogo já estiver por lá, então pra mim é quase que certo que sim, ele chegue esse ano. De rumor, nós temos agora evidências, né? E eu fico feliz, cara. Esse é um, embora eu sou o cara que defende o lance de que a Ubisoft atrasou muito e que Ghost of Tsushima é o meu Assassin's japonês, tá ligado? Eu espero que o diferencial desse game seja, obviamente, a lore, claro, e lore pesada, espero que sim, né? Que tenha dia moderno, né? Tem todo aquele rumor lá que o dia moderno vai avançar quase que 80 anos aí à frente. Tô curioso pra ver como é que vai ser isso e se vai ser isso mesmo, né? E fora isso, caras, eu espero, né, que esse game caia no... o gosto da galera a ponto de ser diferente de Ghost of Tsushima. No quesito parkour, cidade, porque Ghost of Tsushima não tem cidade, né? Tem ali uns vilarejosinhos, mequetrap ali e tal, é mais campo aberto. E tudo bem, pra aquele escopo de game, você passa numa ilha e tá tudo bem. Só que esse Assassin's, ao que tudo indica, vai se passar em cidades, né? Então, pô, tem aquelas cidades japonesas da hora pra você fazer parkour, subir, salto de fé, assassinato furtivo. Eu acho que vai ser um excelente game se a Ubisoft souber fazer. E vai ser o primeiro Assassin's na nova geração de consoles. Então, eu tô muito curioso pra ver o quão diferente isso aí vai estar do que nós já temos. Assassin's é legal, mas convenhamos que ele peca em muitos aspectos. mundo aberto, desinteressante, a ambientação é impecável. Isso eu não tenho o que reclamar, trilha sonora também não, tal. Mas, cara, IA dos inimigos é ridículo. Como é que fala, cara? O rosto dos personagens, né? A modelagem é até legal, mas as expressões, a maneira com que eles mexem nessa modelagem, né? Nas expressões são horríveis. E eu espero de verdade que agora na nova geração, nesse jogo, né? Nesse primeiro jogo, eles façam algo que realmente dê um tchan na galera que é fã. Porque, na moral, mano, a gente merece, velho. Já faz muitos anos que a gente vem jogando Assassin's que não são... O último Assassin, assim, muito foda que eu joguei que eu falei Mano, é bonito nas expressões, é bonito na ambientação, é gostoso no gameplay, é tudo. Foi o Origins. E dali pra frente eu não tive outro Assassin, assim, que eu falei Uau! Que coisa mais linda, saca? Todos, dali pra frente, teve ali problemas significativos pra mim, né? Então, sei lá. Sei lá. Cara, sobre Assassin's Creed X, eu acho que ainda esse ano a gente não tem novidade sobre ele, tá? Eu acho que eles vão começar a cantar a bola de Assassin's Creed X do ano que vem pra frente. Eu não acho que ele chegue ano que vem, 2025. Posso estar errado, tá? Mas eu acho que ele chega em 2026. Eu acho que ele chega em 2026. E se isso for verdade, só vão começar a cantar a bola dele de final de 2025 ou mesmo no início de 2026. Pra esse ano, né? Pra 2024, realmente o que eu acredito ter certeza que nós teremos, né? É sim Assassin's Creed Jade Mobile e o Assassin's Creed X, sendo aí o maior jogo, o maior jogo, né? Da franquia já produzido até então, na nova geração. E que provavelmente vai editar o rumo da franquia pra frente, porque vai ser o primeiro jogo aí do projeto Infinity, né? Então, eu tô bem curioso pra ver como é que vai ser esse Infinity na prática, né? E ver se realmente vai ser tudo aquilo que a galera tá falando, se vai dar medo mesmo, se não vai. Qual vai ser o rumo do dia moderno, principalmente se nós vamos continuar com o Bassin ou se vão encerrar com a história do Bassin. Cara, esse Assassin's, ele vai ditar muita coisa daqui pra frente, né? Então, pra 2024, até o momento que eu sei, né? O que eu acredito que seja firme falar aqui pra vocês, é que esses serão os dois jogos que teremos. E acho que, ok, estaremos bem servidos com os dois. Espero que sejam tão bons quanto eu sonho ser. Comenta aí o que você acha, tá bom? Galera, é isso. Vou ficando por aqui. Brigadão. Beijo no coração. É nóis. Beijo no coração.